Quarta-feira, dia de visita no presídio feminino Ana Maria do Couto, de amigos, familiares e outros. Eles passam por uma palestra organizada pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, antes de se encontrarem com as Reducanda. É uma prevenção e cuidados de uma doença que atinge 75% da população mundial, a tuberculose. Após a palestra, a gente tem recebido os familiares, eles têm contado os casos que acontecem com eles nas unidades ou até mesmo em sua família e tem sido positivo, porque a gente percebe que essas pessoas estão cada vez mais sendo orientadas, melhor instruídas e isso tem um reflexo positivo para ela, para a família do Reducando e para toda uma sociedade. Então ela vai procurar melhor o serviço de saúde, vai buscar mais o serviço de saúde e isso implica com que a gente faça um trabalho ainda maior. Então todo serviço de saúde tem que estar bem estruturado e a positividade é esse contato que a gente tem após a palestra, que a família relata dos casos, graças a Deus, positivos. O objetivo é alertar para os riscos da doença, se for tratada corretamente, as formas de contágio e como se prevenir. A estimativa é que essa ação beneficie mais de 500 pessoas, só nos presídios. Na verdade, essa palestra é uma continuidade de ações que começaram no Dia Mundial de Combate à Tuberculose, no mês de março. E uma população que nós trabalhamos mais intensamente esse ano, que foi a população prisional. E o foco maior é a questão dos visitantes, a importância da família no contexto como um todo. No sentido de diagnóstico precoce, o acompanhamento, o tratamento regular da doença, do tratamento da tuberculose propriamente dito. A importância de tomar o medicamento certinho, porque a importância da família para essa doença propriamente dita, é uma importância essencial, porque a família tem um poder importante no sentido de fazer com que a pessoa termine esse tratamento. Porque é um tratamento longo, são seis meses de medicamento, não deve ser fácil para quem já fez o tratamento. Mas é importante no sentido de fazer com que a pessoa consiga chegar até os seis meses, porque com 15 dias ela já tem uma melhora significativa dos sintomas, não quer dizer que tenha curado. Só se diz que tenha cura com seis meses do medicamento, com seis meses de tratamento, realizando os exames de controle. Então, assim, todo o contexto tem toda a importância nesse sentido e a família é imprescindível. Mesmo com essa prevenção, através das palestras dadas para os reeducandos e reeducandos de todo o Mato Grosso, Cuiabá é a primeira capital campeã entre todas o Brasil na doença da tuberculose. Logicamente, a incidência nas unidades prisionais é realmente maior, porque como a doença, a transmissibilidade dela é maior em tudo que você tem em ambiente aglomerado de pessoas. É onde você tem o ambiente fechado, aglomerado de pessoas, é a possibilidade maior de você ter o risco de transmissão. E isso, logicamente, toda e qualquer unidade prisional é um ambiente propício que teria para isso. Então, por isso que essa incidência deu esse boom, na verdade, no município de Cuiabá, que isso refletiu na base do Estado. Mas isso não vem impedindo em nada, no sentido das ações estarem sendo desenvolvidas. Por quê? Porque isso já é previsível, que a gente faça essa descoberta dos casos. O importante que a gente tem agora é ter a cura desses casos. A tuberculose é transmitida pelo ar, por contato com secreções respiratórias, através de tosse, por mais de três semanas. Já é um sinal da doença. Essa mãe, que tem seu filho e nora presos, sofreu por causa da tuberculose. Seu filho contraiu a doença e não foi fácil o tratamento até a cura. Para mim foi um choque, né? A primeira vez, para mim foi um choque para ele também. Só que a primeira coisa que eu fiz foi vir dar apoio para ele. O que ele mais precisava era dar um apoio, eu acho. Aí fui atrás de médico também, que daí assim, eu acho que com a alimentação ajudou muito. Hoje já vai fazer um ano que ele está aqui, com seis meses ele já estava curado. Já não tinha mais nada mesmo. Então já faz um ano que ele está aqui, está ótimo. O que a senhora acha dessa palestra aqui para as outras visitas? Isso é ótimo. Sempre vocês tinham que fazer isso. Dê uma folguinha, vem para cá, vem conversar com o povo. Hoje o povo está precisando disso aí, entendeu? Do carinho do povo.